Segundo a reportagem da revista Isto É, Lula recebeu cerca de 8 milhões de reais da Odebrecht, parte desse valor em dinheiro vivo. O repasse teria sido feito pelo próprio Marcelo Odebrecht, então presidente da empreiteira, entre os anos de 2012 e 2013, período em que Lula não estava mais no Palácio do Planalto. O dinheiro seria uma forma de pagamento a Lula por ele facilitar a aprovação de obras da empreiteira com recursos do BNDES. Em outro trecho da delação, o ex-presidente também é citado por Emílio Odebrecht, dono da empreiteira, e outros executivos da empresa. Um desses executivos, Luiz Antônio Mameri, em troca de mensagens com Marcelo Odebrecht, confirmou que as influências de Lula e do ex-ministro Palocci, hoje preso, foram decisivas para aprovação de projetos em Angola e Cuba. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o pagamento em dinheiro vivo é um método clássico de prática de corrupção, por ser uma forma de burlar registros de entrada e saída de valores, tanto para a empreiteira quanto para a Lula.